Música Amém Eu e o pastor Felipe, a gente foi buscar o Kevin lá em São José dos Campos ontem Chegamos lá, era quase, eram onze e meia da noite E ele veio do México E eu estava com ele agora, eu falei, você está cansado? Ele falou, olha para a minha cara, vê se eu pareço cansado Eu falei, você está feliz? Ele falou, Boris, estou no meu rio, estou fluindo Então é isso que a gente precisa buscar para as nossas vidas, amém? Depende da luta que a gente estiver passando, da dificuldade que a gente estiver passando Se a gente estiver no rio certo, se a gente estiver fluindo no espírito onde Deus quer Nunca vai ter luta ou perseguição que seja maior do que a presença de Deus, amém? Amém, glória a Deus Rafa, solta a vinheta 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Se inscreva no canal E aí Amém E aí 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 E aí